Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dadas totalmente. Você vai entender a luta e a hora da sua bênção. E você vai saber considerar que foi necessário de a luta você enfrentar, de as perdas acontecerem para que você possa enxergar aonde Deus quiser chegar. Deus vai fazer você entender. Quem dá o entendimento chama-se Espírito Santo. Porque no momento da emoção, do calor humano, a gente fala quando se ingressar, né? A gente murmura, a gente questiona. A gente diz que Deus não está olhando mais para nós. A gente diz que não é melhor nem caminhar mais para a igreja. O diabo é uma pessoa até a receta para você não caminhar para a igreja. A Deus está dizendo para você, por essa palavra, aleluia, nós, porém, não recebemos Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. É de graça que você recebe as bênçãos de Deus. Não precisa fazer sacrifício de todo, como muitos estão falando por aí afora ou não, inventando o modo ou não. Basta ter a palavra. Basta meditar na palavra. Basta, como Josué foi instruído lá no capítulo 1, versículo 8. Vamos ver lá. Para eu encerrar aqui, para me dar vontade, irmãos. Só para eu encerrar aqui, para você entender. Glória a Deus. Josué capítulo 1. O que é a palavra? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Josué 1 e 8. Aleluia. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. De meditar nela de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Está vendo aí, irmãos? E você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus estará com você. Por onde quer que você andar. Que não pode se apartar de nós, Gilão. É a palavra de Deus. Ela tem que ser vivida intensamente na nossa vida. Praticada habitualmente. Como costume, sim ou não? Não tem costume de se levantar, de beber uma água. De uma para outra. De fazer algumas coisas, né? Assim também deve ser a palavra de Deus. Ela deve ser a prioridade do nosso dia a dia. Nunca podemos dizer que não tem um tempo para ela. Porque se não tiver tempo para ela. Vai viver perdendo tempo. Mas quando você tem tempo para ela. Ela abre o quê? A sua mente e a sua visão espiritual. Faz você enxergar além das lutas. Faz você soltar muralhas. Porque a palavra te faz você crescer e ir para frente. Não te retrocede. Pelo contrário. Te faz você ter fé. Aumenta a nossa fé. Como está lá em Romão 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Receba essa palavra no seu coração já no outro. Guarde ela. Não se oprima. Não se abate. Pela circunstância momentânea. Pela fase que você está passando. Porque essa fase vai gerar a fase melhor na frente da tua vida. Deus vai fazer algo maravilhoso. Que aqueles criticaram. Que eles zombaram. Que até deram prazo para você sair de cena. Ou se acabar na sua vida. Eles vão ter que ver o prazo sendo esticado. E a bênção sendo multiplicado na tua vida. E dizer assim. Rapaz. Deus era na vida dele. Porque eles foram perseverantes. Eles confiaram no Deus dele. Na palavra. Olha aí. Agora a bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está o segredo para se vencer. Não.